Após coração falhar, chega a notícia a respeito do apresentador e narrador Galvão Bueno da Rede Globo de Televisão. Às vésperas, né gente, da Copa do Mundo, um dos eventos esportivos mais inspirados da TV. Já perguntando pra você de 0 a 10, que nota merece o Galvão Bueno, já já os detalhes pra você. Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever aqui no canal, só clicar no botão vermelho da inscrição. Então, ative o sininho para receber nossas notificações. Dê o seu joinha, seu like, faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho. E você me encontra no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Após coração falhar, chega a notícia envolvendo o apresentador Galvão Bueno internado em São Paulo. Todo mundo sabe que em 2019, o Galvão Bueno, nas vésperas da final da Libertadores, que tinha inclusive um jogo do Flamengo, que é o time do Galvão Bueno, ele passou mal. E precisou passar por um cateterismo. E agora, nas vésperas da Copa do Mundo, o comunicador deu entrada no hospital Albert Einstein em São Paulo. De acordo com as informações da imprensa, o objetivo é realizar exames para saber justamente como é que está o coração do apresentador. Além do Galvão Bueno, uma equipe de gravação está com ele fazendo um documentário sobre o narrador. E a Globo quer ter certeza que ao narrar os jogos, o Galvão Bueno não vai passar mal. Especialmente porque esse deve ser o ano de despedida do comunicador. Que tudo fique bem com ele.